Olá, no programa de hoje vocês conferem as últimas tendências do varejo mundial com base na edição 2024 da feira internacional NFR Rittles Big Show. Eu me encontro aqui no Minas Shopping e quem traz essas informações para vocês são os executivos da Ankar Aivairo e que é a nova gestora desse grande centro comercial de Belo Horizonte. Confiram. Fábio Freitas, me conte tudo, não me esconda nada. O que passa hoje aqui no Minas Shopping, com esses novos ventos, com esses novos dirigentes, com novas ideias hoje que vêm exatamente trazer para todos os lojistas. O evento é uma grande oportunidade de novas tendências do mercado mundial, né? É uma oportunidade única para o mercado mineiro, Belo Horizonte específico, nós estamos presentes em vários lojistas, empreendedores, investidores. E é uma oportunidade gigantesca porque traz tendências mundiais do mercado, inovações, tecnologia. É um insight durante o dia, vai ser amanhã toda, na verdade, amanhã toda de trocas. A partir desse café da manhã. A partir desse café da manhã, até meio dia, nós estaremos todos aqui na sala do Cinearte Minas Shopping. É uma oportunidade também única de apresentarmos aqui oficialmente a Ankar, né? Que é a nova atual gestora, administradora do Minas Shopping, né? O Minas é um shopping tradicional, né? 33 anos. 33 anos, olha. É um shopping que leva o nome de Minas Gerais no DNA do shopping, é um shopping funcional. Nós temos aqui uma grande variedade de mix de lojas e oferta bons serviços também para os seus clientes, logísticos e funcionários também parceiros. Sucesso! Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado pela presença. Muito prazer de conhecer aqui o Marcelo Carvalho. Vocês estão trazendo novidades aqui para os mineiros. Na verdade, há mais de um ano e hoje trazendo aí uma série de palestras que vão contextualizar exatamente a orientação que vocês estão dando aos lojistas daqui, bem como últimas tendências. A Ankar está chegando aqui no Belo Horizonte. Nós compramos uma participação do Minas Shopping. Estamos assumindo a administração do shopping agora. Então, para nós, hoje é um dia muito especial, porque é um dia que a gente vai apresentar a Ankar para os lojistas, para os nossos parceiros, e vai falar um pouco do que está acontecendo no mundo, em termos de varejo, de tendências, não só do varejo, como de shoppings. Esse é um esforço que a gente faz em todas as praças que a gente atua, que são 15 cidades, onde a gente mostra as tendências que aconteceram no Big Show da NRF em Nova Iorque. A NRF é a National Retail Federation Show, que é a maior conferência de varejo do mundo, que acontece todo mês de janeiro em Nova Iorque. E qual é a palavra de ordem que você vai trazer aqui hoje? Olha, a palavra de ordem é inovação, a importância de você estar atualizado, a tua operação de varejo está atualizada para um consumidor que hoje ele é físico, ele é digital. Essa é uma tendência de mercado que está acontecendo e a gente está trabalhando nesse sentido para que o nosso shopping aqui, o Minas Shopping, esteja atualizado, esteja moderno, esteja completamente conectado com esse consumidor. O Belo Horizonte é um mercado importante para vocês? O Belo Horizonte é um mercado muito importante, é a terceira maior cidade do país. Era um desejo antigo nosso entrar nesse mercado e estamos entrando pela porta da frente, sendo muito bem recebidos aqui pelos mineiros. Prazer, boa palestra. Muito obrigado. Obrigado. O Cuga, leia-se, Gustavo, esquifino. Exatamente, esquifino. O que você hoje vai trazer aqui para os lojistas? A gente está determinado a fazer com que esse lojista cada vez tenha um desempenho melhor. O convite do Minas Shopping e da Ancar é para compartilhar as melhores boas práticas que estão acontecendo no mundo global, no mundo, sobre o comportamento de consumo. Então a gente vai compartilhar aqui como ser relevante nesse mundo híbrido para as empresas de varejo. E para esse engajamento aqui tem idade específica, só geração Z, ou todo mundo tem que estar com os corpos abelos? Não, todo mundo. Nunca foi tão relevante às gerações. A gente vive num momento que é transgeracional, mas a inspiração também dos mais velhos vem da geração Z e da geração Alfa. É o comportamento deles que está sendo projetado no mais velho e não o contrário. Por isso que mesmo quando a gente olha para as gerações adultas, mais maduras, a gente tem que olhar o que está acontecendo com os mais jovens. Parabéns para você, boa palestra. Obrigado, obrigado. Prazer não conhecer aqui o Thiago Mello. Vem cá, você estava me dando umas dicas aqui que passam exatamente pela inteligência artificial. Passa com uma forma de você, o logista sobretudo, agariar novos clientes e fidelizar. Que história que é essa aí? Conta aí para a gente aí. Perfeito. A gente está aqui no evento falando das principais transformações do varejo global e trazendo esse conteúdo para o Brasil para fazer com que os varejistas efetivamente possam vender mais. E eu vou trazer três grandes pontos para ajudar ele a conseguir fazer isso. O primeiro é construir uma jornada unificada entre o físico e o digital. Cada vez mais o cliente não percebe a diferença entre os canais e principalmente para o varejo físico, ele começa a jornada e a descoberta do produto no mundo digital e ele vem comprar no mundo físico. A gente vai trazer também a importância da loja física nesse novo contexto. A grande importância da loja física é gerar mais branding, marca, de falar quem você é, por que você existe, foco em experiência. Coisas que não possam ser replicadas no mundo online. A gente tem hoje no Brasil 88% das vendas são do varejo físico, mas as pessoas estão descobrindo produtos de maneira online e indo no físico comprar. Talvez o mais revolucionário do que eu vou trazer para todo mundo aqui é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai mudar completamente o jogo de como o varejista atende seu cliente. A gente vai conseguir sair da segmentação que eu não consigo falar individualmente com cada cliente. Então a gente vai viver um mundo de ultra personalização e eu vou mostrar aqui algumas ferramentas de inteligência artificial para o varejista começar a usar hoje para ajudar ele a vender mais, se comunicar melhor com o cliente e fazer melhores propagandas dos seus produtos. Então acho que vai ser muito rico aqui para todo mundo que me assiste. Correndo atrás de você para aprender a vender mais aí na minha empresa. Muito bom, muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Zé Luiz, me conte tudo, não me esconda nada. Você que é lojista aqui da TACO, o que você leva para casa no bom sentido? Leva para a sua loja, para as suas lojas aqui, sobretudo para o Minas Shopping. Olha, uma informação muito importante é não deixar a loja física de lado. Hoje o mercado está ditando que devemos ir para o digital, vamos para o digital, vamos investir no digital. As pessoas, as empresas investem no digital, chamam seus clientes para a loja através do digital, mas esquecem da loja. A NRF está dizendo que você deve ter o básico, não podemos esquecer da nossa loja. O que é o básico? É uma loja totalmente livre e desimpedida para a venda, uma loja que seja arrumada, limpa, organizada, com a equipe de venda totalmente treinada para receber o cliente quando o cliente entrar na loja. Então, uma mensagem muito. É importante o digital, sim, sem ele a gente não vive, mas não podemos esquecer a nossa loja. O espaço físico deve ser tratado como se foi falado hoje aqui. Todos os dias nós devemos abrir a nossa loja como se fosse o dia de inauguração. Vendo e aprendendo. Pataco! Obrigado. Estamos aí. Obrigado. Música Música